Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo a gente vai fazer mais um gameplay aí como de costume E novamente um jogo novo aí, Might & Medical Elemental Guardians, disponível por Android Então aqui ele pede permissão para ler o game em progresso no dispositivo Vamos dar permissão aqui Nós estamos definidos as configurações para você, isso deve levar alguns minutos para completar Beleza, está aqui a primeira tela do jogo, quer dizer, depois da tela de título E aqui é um... Oi, eu sou Maggie, não é brilhante ser admitido para Academia O mais preciosa escola de mágicos nas sete cidades Olá, bem-vindo estudantes da Academia eu sou o professor que significa a canção das estrelas em elven eu ouvi que aqui por perto todos chamam seus bubbles eu sou fodeu eu não vou ficar traduzindo porque senão eu vou ficar aqui até a noite inteira deixa eu pular aqui batalha floating islands ilhas flutuantes tá, vamos pular essa parte de tradução que é complicado ficar traduzindo jogar, o jogo tá meio lento eu acho que o celular não é muito bom por rodar ele não aqui está onde as criaturas você selecionar as criaturas que você usará na batalha adicionar criaturas tá meio lento vamos lá é um jogo de RPG pessoal eu particularmente gosto de RPG porque é aquele jogo que você pode jogar na calma sem aquela loucura e tal o jogo tem um visual bonito como vocês podem ver lindo, lindo, lindo é bonitinho vai ensinar algumas coisas básicas tá tap para continuar a barra verde representa a saúde e os números são os níveis tá aí, aí, aí que perfeição aqui ah, tá beleza aí, aí como todo RPG que você escolhe o inimigo para atacar ele ataca eu fiz um jogo quer dizer, um game play recentemente do Battle Hands tá que segue a mesma mesmo gênero aqui a gente vai dar um golpe para tentar matar ali os monstrinhos tá e como em todo tutorial a gente ganha vamos lá vamos continuar vou passar a nova personagem aqui será que eu ganhei ela continuar é isso mesmo é isso mesmo vamos se preparando então para mais uma batalha ataque o inimigo vamos lá um golpe já matou ataque o inimigo vamos lá agora é a vez deles acho que vai matar a gente na primeira ah, não matou ainda sobrou um restinho então aqui a gente escolhe os poderes que a gente quer utilizar e depois clica no inimigo para atacá-lo deixa eu ver se é isso mesmo é isso mesmo vamos ver esse não foi vamos ao outro ah, o outro foi vamos lá muito bem muito bem muito bem muito bem 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 a gente ganhou algumas coisinhas e alguma recompensa aqui 940 pedras e a gente foi para o nível 2 é isso acho que agora a gente vai pegar as recompensas aqui eu acho que funciona mais ou menos como aqueles baús sempre tem uma surpresa dentro um goblin goblin hunter um goblin hunter é um caçador de goblin ele é um goblin e é um caçador de goblin vamos lá vamos abrir o outro aqui mais um personagem Stoneguard Stoneguard guarda de pedra voltar e aqui tem missões você completou sua primeira missão missão dão incríveis recompensas então fique de olhos em todos os novos objetos que você receber aqui a gente pegou já desbloqueamos ali achievements hoje você obteve 8 mil cristais você não está ligado ao google play por favor faça login para salvar seu progresso ou recuperar um já existente vamos lá vamos fazer o login conectando hello hello permitir beleza conectou tá e agora será que a gente pode ir para outro mundo vamos nesse aqui para ver aqui tem um shopping deixa eu ver aqui arena fechado acho que esses que estão pretos aqui estão fechados shopping magic fechado um uh o boom o Eu posso colocar mais criaturas aqui, adicionar a criatura e adicionar a outra criatura, visualizar inimigos, Ornada, Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Horda 1, Horda 2 e Horda 3, vamos começar e já foi, a gente está aqui uns 5, ele escondou isso agora e está moleto. Agora é segundo, vamos lá. O poder deles atinge todo mundo. Eu estou ficando sem espaço, espero que não corrompa o meu gameplay. Vamos lá. Tem que procurar qual está com menos energia e tentar matá-lo. Não morreu. Não morreu ainda. Caramba velho, e agora? Cadê minha camas? Que cura? Será que eu vou curar ela? Ah tá. Tá, curou ela, curou ela, curou ela. Ô louco, não morreu ainda. Vamos do meio que o meio já tá... agora morreu. E agora, mano? E agora, mano? Será que não dá pra usar isso aqui? Não dá pra usar. Deixa eu ver aqui. Ataque o inimigo, 25% de chance de paralisar. Contato, vamos lá. Tá com menos energia. Vamos lá. Não morreu ainda. Deixa eu ver isso aqui. Ataque duplo nos inimigos. Vamos ver. Tá duro, morreu o bichinho. Acho que agora foi. Foi. Não consegui manter meus... Nossa, tem mais um mesmo. Caramba, velho. Achei que era o último. Ai, ai, ai. Eu vou ver aqui. É, pelo limpo. Pelo limpo, vamos ver. Cantei tre. Tô, por favor. Toc. 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 Viva. Toce. Toc. 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 Tá, essa daqui é de cura. Acho que não vou usar a cura agora, não. Foi uma boa escolha. Foi uma boa escolha. Deixa eu ver isso aqui. Difícil de morrer, mano. Tá. De cura. Não quero. Não vai esquecer. Agora foi. Espero que não tenha mais. Nossa! 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 Ih, curou. Sacanagem, mano. Sacanagem. Perdi a menina, mano. Olha, parece que não morre esse bicho. Olha só, não morre? Meio caramba, velho. Agora está praticamente 3 contra 2. Deixa eu ver se está com menos energia. Grandão, ele está com mais lençóis. Não, morre está 2 contra 3 contra 1. Auto cura. Não fez nada. Não fez nada. Agora é para morrer, quer ver? Sobrou um restinho ainda. Tem que ser o último, porque se não for o último, eu vou perder. Eu acho que não é o último. Está ali, Wave 4 de 5. Encheu toda a vida de novo. Agora. Eu acho que é a vida. É o último último, eu vou perder. Vamos ver. Então, vamos ver. Possivelmente agora, nossa, possivelmente já era. Bom pessoal, passamos do limite já, eu vou deixar essa última batalha aqui para o próximo vídeo, beleza? Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu gostei aí para reforçar e até o próximo vídeo.